E aí, pessoal, tudo bem? Dr. Labinas por aqui. Vou fazer um vídeo hoje falando sobre os principais efeitos colaterais da vilazodona. A ideia é falar dos 10 principais efeitos colaterais, inclusive trazendo qual que é a frequência, qual que é o percentual desses efeitos na população. E aí lembra que se você, de repente, tiver algum efeito colateral que não está nessa descrição, deixa aqui nos comentários que você sabe que eu sempre comento, respondo e vou orientando vocês também. Bem, vamos lá. O principal e primeiro efeito colateral é a náusea. Aliás, a vilazodona costuma cometer bastante o trato gastrointestinal. Então vocês vão ver que a náusea, a diarreia e vômitos, aliás, já dando spoiler dos próximos dois, são os três principais efeitos colaterais do medicamento. E eles acontecem em torno de 10% a 15% das pessoas. Poxa, doutor, mas eu vou ficar vomitando? Por quanto tempo isso vai acontecer? Normalmente, esses efeitos colaterais duram até duas semanas e, felizmente, a maior parte das pessoas tem efeitos colaterais leves, tá? E, claro, se você teve esses efeitos colaterais, sempre conversa com o seu médico, se eles forem muito intensos, muito graves ou até durarem mais do que duas semanas, também fala com o seu psiquiatra para ele conseguir ajudar nesse manejo, tá bom? Um quarto efeito colateral que também acontece com certa frequência é a insônia, especialmente, sim, nos primeiros dias. Então, o que é importante? Como a vilazodona é um medicamento que tem que ser tomado sempre com alimentação, seria interessante, às vezes, tomá-la no almoço, que é uma alimentação mais robusta, ou até no café da manhã, que também era para ser uma alimentação mais robusta. Então, isso ajudaria a minimizar um pouco os impactos da insônia nesse início de tratamento. Um outro efeito colateral, também muito comum aos antidepressivos, são as dores, é a dor ou são as dores de cabeça, que elas também acometem um grau de em torno de 10 a 15% das pessoas e, de modo geral, analgésicos comuns são suficientes para fazer com que a pessoa se sinta bem. Outros dois efeitos colaterais que acometem mais do que 10% da população são a tontura e a boca seca. Esses também, uma porcentagem um pouco menor daqueles outros que estão mais perto dos 15%, esses ficam mais perto dos 10%, mas, às vezes, a pessoa sente a boquinha um pouco mais seca, a hidratação já ajuda e a vertigem também pode acontecer e remédios que ajudam no controle da vertigem, normalmente, conseguem manejar super bem. Efeitos colaterais que, como os outros, podem durar até duas semanas, mas, de modo geral, duram bem menos do que isso, tá ok? E agora, os três últimos efeitos colaterais, eles são os efeitos colaterais que acometem de 1 a 10% da população. Abaixo de 1%, normalmente, são efeitos colaterais mais raros. Então, quais são esses três? Vou falar mais antes, já descreve aqui se você tomou o remédio, tá tendo até os efeitos benéficos, se quiser relatar um pouco da sua condição clínica e se você tá tendo alguns efeitos colaterais. E se você quiser, tiver mais dúvidas, não esquece de mandar a pergunta na caixinha de perguntas lá no Instagram, no arroba doutorguilhermelabinas, tá ok? Então, voltando a esses últimos três efeitos colaterais, eles são a dor abdominal, que, como eu disse, são efeitos colaterais muito típicos daqueles inibidores seletivos da recaptação da serotonina, como a própria velazodona tem uma parte com essa função. Então, as dores abdominais podem acontecer. Hematomas também acontecem se a pessoa sente umas manchas roxas no corpo. Isso acontece porque tudo que envolve a serotonina, a serotonina tem muita relação com a agregação da plaqueta, que faz com que a gente não sangre, por exemplo, né? Ou diminua o tempo de sangramento. Então, quando você toma esses medicamentos, no início, é comum a pessoa ter aparecimento desses hematomas justamente por diminuir a agregação plaquetária. Então, isso acaba acontecendo. E, por último, e não menos importante, um efeito lateral super comum também, que é nesses 1 a 10%, que são os tremores. Poxa, doutor, mas são tremores muito intensos? De modo geral, não. De modo geral, são tremores mais leves, a pessoa sente pouco impacto, não atrapalha no dia a dia, só que tende a melhorar, tá bom? Dificilmente eu vejo passar de uma semana, há alguns casos que duram até duas semanas, mas é bem difícil passar disso. Tá incomodando e foi muito intenso e passou de duas semanas, tem que falar com o seu médico também, tá bom? Bem, é isso. São os 10 principais efeitos colaterais. Claro que pode ter outros. Se você tiver outros, não esquece de mandar mensagem pra mim, perguntar lá no Instagram também. E lembrando, sempre tem vídeo novo aqui, toda segunda e quinta-feira, então não esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom, pessoal? Um grande abraço.